Fala rapazes da beleza, o Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo Irmão pessoal, hoje que é dia das crianças, um feliz dia das crianças pra vocês, pra todo mundo aí que é criança ou que não é Mas meu, feliz dia das crianças porque hoje é um dia legal, tá ligado? Hoje é um dia legal E as crianças eu não ganho mais presentes Mano, faz desde os meus 12 anos que eu não ganho um feliz dia das crianças E aí tá errado, o vídeo disso daí tá errado Mas tudo bem, a gente releva isso daí, né? Bom, o que eu tô aqui pra fazer pra vocês hoje? Galera, eu vou mostrar pra vocês fotos de youtubers quando criança, beleza? Eu vou mostrar alguma coisa, vocês já viram o meu, então a minha não precisou mostrar Ó, por exemplo, pra mim, no Facebook, tipo, a galera quando era criancinha, sabe? Tipo, eu nem sabia falar Não, pra mim criança é igual o Pedro aqui, ó, nessa foto, tipo, tinha uns 12 anos assim, tá ligado? Criança, criança, ia pra rua jogar bola e tal Nossa, olha o Pedrão, criança Olha o Pedrão, criança Olha o Pedrão, criança Meu Deus Meu Deus Meu Deus É engraçado, né, velho? Vê como muda Vamos ver aqui o Pock Gabriel Campos Olha o Pock Nossa, o Beto Neste tá boa, né? Olha esse dedo, mano Olha esse dedo Olha esse dedo, mano Nossa O Pock, mano Ai, velho, não dá, mano Não dá Sério que não dá, velho Não dá, não dá Não dá, cara Olha essa cara do Pock, velho Tá, vamos pôr aqui agora o Sr. Cásio Antônio Aqui Vamos lá Vamos ver se tem algumas fotos de quando ele é criança Certeza que tem Certeza Certeza Vamos ver Lá em baixão Lá em baixão Lá em baixão Será que tem? Ah, o caso já é vovô também, né? O caso já é vovô também, né, mano? Não tem foto do caso de criança Será que tem da Miss? Deixa eu clicar aqui Aqui, Jéssica Vamos ver se tem foto da Miss Pingo Miss Pingo quando ela era criança Vamos ver Espero que tenha, viu Miss Pingo? É bom ter sim Vamos botar Não vai ter foto da minha criança? Ah, mano Por que ninguém coloca foto da minha criança? Olha eu aqui Que bonito Não, que bonito não Meu Deus Tá, vamos ver Vamos descer mais Ó, ela começa a ficar nova Aqui, ó Ó Mas ela já gravava Então, tipo, já é um pouco, velho Nossa, a Miss tem foto, hein? Meu Deus Meu Deus Vamos ver Desce Aqui Aqui Isso daqui era criança Isso daqui era criança, hein, Miss? Isso daqui é meio criança Daí faz cinco anos, tá ligado? Tipo, ó Criança Ai, que fofinho Ai, que fofinho Ai Olha a Miss aqui, mano Na época de colégio Caraca Caraca Entendeu? Tipo, isso que é Vamos ver o Luiz Vamos ver o Luiz O Luiz é enjoado O Luiz é enjoado Ele não deixa nenhuma foto dele Ele não deixa nenhuma foto dele No cuidado dele, tá ligado? Ó lá Ele tem três fotos Mas tem com essa linda imagem do Luiz loiro aqui na foto Mas, bom, galerinha É isso aí, né, velho? Eles foram a galera que eu consegui achar que tinha foto de criança Algumas não tem, né? Por igual o Luiz O Luiz não tem Porque o Luiz é chato Chama ele de chato Porque ele é chato Tá bom? Não espalhe então que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa aquele like por aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Já tivemos um vídeo no canal hoje Então confiram aí E é nóis, né, moro, galerinha? Então eu espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Um abraço E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.